Foi um processo em que pela primeira vez um chefe de Estado na RDC deixa o poder de forma livre, faz uma transição, entrega as pastas ao seu homólogo, embora aqui com consertações ou não, há uma polêmica à volta disso, mas com algum otimismo, porque acredito eu que o tempo e a circunstância que teve Cabilá não será o mesmo que vai ter Félix Tissequede. O que quero dizer é que se Cabilá agiu dessa forma, isto não vai ser permitido a Félix Tissequede fazê-lo. Portanto, a natureza não dá saltos, é mais uma questão de tempo. Temos que dar tempo às sociedades para amadurecerem. Se depois de tanto tempo, tantos anos, desde os anos 60, que aquele país alcançou a sua independência, nunca conseguiu fazer o que se fez agora, então vamos dar tempo. E as pessoas que querem aceder ao poder, a questão mesmo de Martim Faiulo, que se diz venceu as eleições, ele é relativamente jovem para a política, não é jovem propriamente atividade. Então vai dar o seu tempinho e acredito eu que no futuro, no futuro, poderá vir a ser presidente. É mais uma vez. Se ele venceu as eleições, acredito eu que nem que seja daqui a 10 anos, será ele o presidente. É preciso dar tempo. Agora, que não se crie conflitos armados, porque os dirigentes nos conflitos, os líderes ficam na sua fronteira, viajam, viajam, vão fazendo os seus contatos. Quem sofre é a população, em especial a juventude, que é posta ali como carro de canhão e que são aqueles que têm, de facto, que pegarem armas e dispararem. Então vamos dar tempo. E o novo presidente não tem maioria qualificada no Parlamento? Pois, é o tal arranjo que se diz ter feito. Eu fico com a maioria no Parlamento. Há quem diga que, inclusive, foi negociado também a questão da própria, digamos, composição do governo. O atual diretor do gabinete do presidente foi um ex-ministro do presidente Kabilá. Portanto, está devidamente identificado. Tudo leva a crer que houve aí um pacto de cavalheiros para se fazer uma transição, para não amedrontar aqueles que estão na situação, mas também criar condições para aqueles que querem governar, poderem já começar a tomar as relhas do poder. Apesar que esse tipo de acordos é sempre escorregadio, porque mais vale ir com a realidade e enfrentar os problemas do que adiar os problemas. Não desalinhamento. Na verdade, as instituições africanas hoje já disponham também, em termos técnicos de quadros com qualidade. E os métodos são universais. Portanto, eles fazem a monitorização dos Estados. Não têm meios materiais depois para concretizar aquilo que são os seus, vamos lá dizer, princípios. Mas tudo está aí. Então, a União Africana, mesmo a SADEC, viram que o processo teve limitações, o processo eleitoral. Viram que era necessário afinar a máquina. Depois, houve contagem paralela de algumas ONGs, inclusive da Igreja Católica. Isto fez com que as instituições tiveram que tomar o seu posicionamento, como tomaram, e foi bom. Mas depois caíram no realismo e tiveram que reconhecer os resultados que oficialmente estavam a ser apresentados, não obstante saber que era possível ter outros resultados. Mas é impossível. Institucionalmente, o ambiente, quer em África, quer no mundo, já não permite golpes de Estado. Então, há outro tipo de golpes hoje, mascarados, que nós sabemos, em vários países africanos, que é, às vezes, uma forma de capturar o Estado. Quer por influência, quer por outras vias, mas já não. Golpe de Estado tradicional. Hoje são chamados, alguns até falam de golpes brancos, que são aqueles golpes onde ninguém morre e que o poder, há uma transição de poder. Mesmo isso hoje, porque nem a União Africana, nem as Nações Unidas, as organizações regionais, nenhuma delas reconhece um governo que tenha saído, de uma situação de golpes de Estado. Portanto, acredito eu que já não é uma prática possível.